Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Esta é uma cobra inofensiva que adora se fingir de morta. Um pedaço do olho desta mulher quebrou e fica flutuando. Ela não sabe como isso aconteceu, mas que não a impede de fazer nada. Este vídeo é maravilhoso. Esta mulher é cega, e ela recebeu de surpresa deste restaurante um bolo, que estava escrito feliz aniversário em braile. A língua deste gato sempre fica presa nas coisas. Este vídeo mostra como são os filhotes de água-viva. Este cachorro precisou amputar as patas traseiras. Mas isto não o impede de ser feliz. O esgoto de Nova York explodiu por algum motivo. Você quer? Você quer? Ei, vá pegar! Oh! Eu apenas... Por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.